Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu quero agradecer uma fã, fã número 1. Pois é, eu tenho uma fã número 1 aqui em Curitiba, porque eu tenho uma fã número 1 em cada estado. No estado do Paraná, minha fã número 1 é a Nath, que me presenteou com duas bolsas chiquérrimas. Hum, já vou mostrar ali pra vocês, com muito bom gosto. Bora lá comigo? A bolsa é da Petit Jolie. Petit Jolie. E ela acabou esquecendo de tirar aqui, né? Foi de propósito. Brincadeira, Nath. Olha o valor da bolsa, gente. Eu tô valendo mais, mais que um real mesmo, hein? Muito obrigada, princesa, ó. Petit Jolie, R$ 94,90. Eu não tô ganhando pra fazer o merchan não, tá, gente? Mas aquilo que é bom, a gente tem que mostrar. Ó. R$ 94,90. Muito fofinha, delicadinha, assim como eu. Ai, eu amo. É isso aí. Tô meio descabelada, né? Mas não é todo dia que nós estamos bonitona, né? Brincadeira essa parte. Nath, muito obrigada pelo super carinho. Um beijo a todos e um super abraço a todos. Deus te abençoe grandemente. Você que ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, deixar aquele joinha e ajudar a compartilhar os vídeos. E ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos. Tchau, tchau!